A adaptação de Ricardo a AlphaTauri e o problema de largada da Red Bull foi solucionado ou pelo menos em partes, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Enquanto a Fórmula 1 vive uma série de rumores, uma hora é Alonso na Red Bull, outra hora é desmentido, outra hora é isso e aquilo, vamos falar de coisas um pouco mais concretas então nesta semana de grande prêmio do Brasil. Quero começar falando de Daniel Ricardo, temos um material muito legal do The Race falando sobre a adaptação do Ricardo e com falas da própria AlphaTauri sobre isso e claro, ainda muito cedo para falar que o Ricardo necessariamente se adaptou, mas a Corrida do México é um indicativo de que pelo menos alguma coisa no estilo de pilotagem pilotagem nessa sintonia piloto-carro pode ser feito. E é aí que está o grande detalhe. Ricardo tem um estilo de pilotagem diferente do Tsunoda ou do Pierre Gasly, por exemplo, que era o principal piloto até o ano passado. Tanto Tsunoda quanto Gasly preferem um carro que você consiga fazer o estilo V nas curvas, que é o que? Você consegue fazer uma virada brusca depois de atingir uma velocidade mínima realmente bem baixa e aí faz uma uma virada brusca em V, por isso que está falando que é em V e existem pilotos que gostam de fazer o tal do U. O que seria o U? Você tem uma frenagem que não perde tanta velocidade, mas que você consegue no meio da curva carregar mais velocidade e a linha também na curva tende a ser uma linha mais suave. Enquanto pilotos como Gasly, Tsunoda, Alonso preferem um estilo em V, o Alonso inclusive conquista os seus dois títulos com o carro da Renault que era excepcional para isso, o Ricardo é um piloto que precisa muito, ele é muito dependente do estilo em U e ele precisa se sentir muito confortável com o carro para que isso aconteça e para que ele tenha bom desempenho. Aí é uma questão de adaptação do piloto, eu já entrei várias vezes nesse assunto, eu acho que grandes pilotos precisam ter capacidade adaptativa. A forma com que o Ricardo se aproxima da curva obviamente impõe uma exigência diferente ao carro e aos pneus e é justamente isso que aconteceu no México que o Ricardo acabou andando tão bem. O engenheiro-chefe de corrida da Alfa Tauri, o Jonathan Edels, fala que o estilo de pilotagem é diferente e não apenas na plataforma mecânica ou aerodinâmica, mas também com os pneus porque são bastante sensíveis. E a maneira como o Ricardo pilota acaba gerando temperaturas diferentes no pneu, assim como um equilíbrio também de temperatura diferente em relação ao Tsunoda. Não é uma diferença enorme, mas existe a diferença e isso impacta diretamente na sensibilidade e em como o piloto consegue ter a confiança no carro. Então o Ricardo expõe fraquezas do carro e outros pontos que são diferentes daqueles que o Tsunoda consegue expor por conta dessa diferença de pilotagem e cabe a Alfa Tauri chegar numa configuração ideal para cada um, o que é extremamente difícil, já que os carros tendem a ter uma característica privilegiando um estilo ou outro. É muito difícil, é raro você ver um carro que privilegia vários estilos de pilotagem. O Ricardo prefere levar mais velocidade na curva, fazendo o tal do formato U, e para isso ele precisa de um pouco de instabilidade traseira na hora da curva, para poder ter aderência suficiente para girar o carro no meio da curva sem que a traseira se perca. Então ele precisa de um pouco de instabilidade, não muita, mas um pouquinho, para manter também a frente do carro do jeito que ele gosta. Isso é interessante, porque tem pilotos que gostam, por exemplo, de uma traseira mais firme com a frente mais solta, isso varia muito de gosto de pilotagem. A McLaren, por exemplo, tinha um carro muito instável e inconsistente para fazer as curvas no estilo que o Daniel Ricardo gosta. E isso persiste até hoje, porque o Lando Norris ainda fala que o carro mantém as mesmas características dos outros anos e que ele não consegue fazer as curvas em U, ele tem que fazer obrigatoriamente em V. A diferença é que o Lando Norris, assim como o Piastre, pelo visto, conseguiram se adaptar a essa exigência do carro da McLaren, enquanto o Ricardo não. E é aí que está o problema do Ricardo. Ele é um piloto que fica limitado a um estilo de carro, que quando está do jeito que ele gosta, ele vai entregar ótimos resultados, mas quando foge aquilo, é um piloto que simplesmente some. E esse é o motivo de não ter dado certo na McLaren, que agora é uma equipe que está crescendo bastante. E ele mesmo, o Ricardo, confirmou que teve a sua limitação exposta em termos de se adaptar a um estilo diferente e que o Norris fez muito bem. Então, o próprio piloto identifica essa falha nele. O Eddowes da Alfa Tauri ainda fala que as direções das novas configurações do carro melhoraram a dianteira do carro para o Daniel Ricardo, trazendo mais estabilidade na dianteira, afetando a temperatura dos pneus nas curvas de forma positiva e também gerando para ele aquela traseira levemente mais instável que ele gosta, para poder fazer a curva de um jeito que ele está mais familiarizado e mais adaptado. Então, o que estamos falando em suma nessa matéria toda do The Race, que você pode conferir aí na descrição, tem mais informações lá, é que o Daniel Ricardo é um piloto que funciona com um estilo e o carro da Red Bull favorecia esse estilo de pilotagem dele, assim como aconteceu muito com o Vettel também. O Vettel caiu como uma luva no carro da Red Bull, que é um carro que poucos pilotos conseguem se adaptar, mas quando saiu da Red Bull, por mais que tenha tido algumas temporadas boas na Ferrari, você vê que o Vettel ainda mantinha uma média alta de erros grandes ou pequenos, mas um piloto que não conseguia estar sempre no melhor do carro por conta da adaptação. Então existe essa limitação. A diferença é que o Vettel conseguiu extrair o seu melhor na Red Bull, aproveitou o período e o Vettel é mais piloto que o Ricardo, pelo menos na minha opinião, você tem total direito de discordar. Mas é isso, o Ricardo tá num processo de adaptação e obviamente a AlphaTauri vai tentar de tudo pra fazer o carro mais ao estilo dele, ao gosto dele, porque é um piloto que talvez ainda tenha o que entregar pra eles. Mas eu quero saber a sua opinião, o que que você vê disso tudo? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar de Red Bull, isso porque o Max Verstappen deu uma informação interessante após o Grande Prêmio do México. Ele falou que conseguiram melhorar o procedimento de largada, estão entendendo mais a aderência dos pneus, as configurações de embreagem e também acha que estão um pouco mais desafiados nisso tudo, apesar que no início do ano tiveram problemas e acha que ainda não fizeram a coisa certa com a temperatura dos pneus e a configuração da embreagem, é tudo muito sensível. Ou seja, por mais que tenha melhorado muito, ainda existe um problema de sensibilidade e que dependendo, se você não tiver 100% ali na janela ideal da embreagem e dos pneus, acaba patinando demais. E é muito difícil acertar esse sweet spot, esse ponto ideal dos pneus e da embreagem. Só que no México as duas Red Bulls conseguiram isso, nós vimos que a largada das duas Red Bulls foram excepcionais. Tanto é que tem aquela imagem pouco antes da curva, da primeira curva, que o Pérez estava liderando, ele largou em quinto e o Verstappen estava por dentro ali brigando com o Leclerc. Você vê que as Red Bulls realmente tiveram uma largada excepcional e isso aliado ao vácuo acabou ajudando também. Ou seja, a Red Bull tem sim um problema de largada, que é uma coisa que eu já abordei aqui no canal há alguns meses, que a Red Bull não consegue ter uma consistência de largadas. Ela muitas vezes é ameaçada na primeira curva dos grandes prêmios por conta dessas largadas um pouco inconsistentes e o Verstappen confirma a melhora, mas também confirma que ainda existe um problema. Então é isso, vamos ver se a Red Bull consegue melhorar isso para 2024 e pode ser aí o pulo do gato para algumas equipes por enquanto tentarem passar a Red Bull na primeira ou segunda curva. Quero saber a sua opinião sobre os assuntos, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e também entrar na Instant Gaming para estar adquirindo seus jogos e gift cards por um preço mais acessível com o link aí do canal. Um grande abraço, valeu e falou! Obrigado, valeu e falou!